Música No Ayurveda, uma das frases mais importantes que o Sanjayi me falou foi O grande propósito do Vaidya é ajudar a pessoa a encontrar o Dharma dela. Eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, certo? E como o conceito de Dharma não é um conceito que ainda foi importado para dentro do Ayurveda no ocidente. O conceito de Dharma foi importado no Vedanta. A galera do Vedanta adora falar de Dharma, etc. A galera do Yoga, aqui e ali, assim, perdido, numa palestra ou outra, você escuta o Dharma e o Moksha, né? Porque o objetivo do Yoga é o Moksha. O Dharma passou ali por cima, só meio que deu um tchauzinho. Não, 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 estou indo para o Moksha e tal. Então, é um negócio que criou um buraco no Ayurveda, ok? Se o Ayurveda, ele é principalmente uma ferramenta para a gente ter base para procurar os nossos Purusharatas, que são Dharma, Haruta, Kami, Moksha. E essa parte dos Purusharatas foi cortada da ética do Ayurveda no ocidente, o que sobrou? A tal da pracrite, certo? Você tem que procurar a tua pracrite, alucinadamente. No travesseiro, qual é a minha pracrite? Toma meu pulso, por favor, qual é a minha pracrite? Ai, agora eu estou resolvido na minha vida. Eu tenho minha pracrite, então eu posso ir dormir em paz, certo? Isso acaba criando uma neurose, neuroses pracritos. Acaba criando uma necessidade das pessoas falarem, Ah, agora eu já sei que eu sou Vata Pita. Agora eu já sei que eu sou Vata Cafa. Agora eu já sei que eu sou Vata, não sei o que, etc e tal. Só pra vocês terem uma ideia. Lá no meu canal dá pra ver no Analytics qual é o vídeo mais procurado, ok? E os dois que ganham, assim, eternamente é Descubra-se Vata e Alimentação para Agravamento de Vata. A parte da Alimentação para Agravamento de Vata até vai lá, porque é pra Agravamento de Vata. Mas, assim, no geral, os Vatas estão surtados na internet, ansiosos e etc. Procurando, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo no próximo segundo? Será que eu vou ter uma crise de pânico? Será que, eventualmente, o telhado vai cair em cima de mim, etc e tal, ok? Então, é muito fácil vender um Ayurveda com a ideia do tipo Você é isso, siga essa dieta, ok? Tem vários sites que vocês entram e você fala assim Take your dosha test Já falei disso naqueles outros vídeos do dosha versus prakriti, do Domingo Namastê e tal Mas o ponto central é Por que que o tema do Dharma está tão perdido no Ayurveda no Ocidente? Primeiro que o Ayurveda no Ocidente não tem nada a ver com espiritualidade Grosso modo falando, ok? A Ayurveda no Ocidente, pelo menos na versão europeia, foi importada como estética De spas em Mônaco e etc, ok? A Ayurveda no Ocidente tem a ver com os Estados Unidos e uma nutrição mais particularizada Os Estados Unidos adoram customised services Então, tudo que os Estados Unidos conseguem vender de acordo com a diferenciação do produto Ele fala, nossa, isso daqui vai dar um dinheiro animal, certo? E o Ayurveda foi importado para o Ocidente através Esse foi, na verdade, a primeira importação Através de ervas, Himalaya, Xatavari, Bramari, etc Não sei se vocês sabem, mas o Himalaya Company Que a gente chama de Himalaya, é uma empresa alemã Não tem nada de uma empresa indiana naquilo, ok? Que é a questão lá dos 1800, e lá vai fumaça Das companhias nas Índias, os interesses tanto da parte de ervas para medicina Quanto das partes de ervas para tingir tecido Que hoje em dia isso já está um pouco desatualizado Dado o avanço da indústria química Mas esses foram os três grandes fatores que trouxeram o Ayurveda para o Ocidente, ok? E, com uma descarga que aconteceu aí na nossa sessão Para, digamos assim, dar o tom A gente merece pegar esse Ayurveda E, pelo menos agora, 2018, apertar uma descarga nele E mandar ele, digamos assim, ralar abaixo Porque, aqui, pelo menos Eu não estou te dizendo que esse Ayurveda não tem nenhuma validade Não estou dizendo que não tem nenhum benefício para ninguém Tem E é muito bom que isso exista, ok? Mas isso é uma leva de Ayurveda que a gente deve olhar isso Com a nossa experiência de ir para a Índia A nossa experiência de ter um Ayurveda mais espiritualista Fala, peraí Está faltando alguma coisa nesse Ayurveda Certo? Eu, particularmente, quando fui fazer a minha formação com Ruguê Não que eu estou dizendo que a formação do Ruguê é a única que presta E as outras todas não prestam Mas o ponto é Eu cheguei numa outra formação que tinha Que era na minha faculdade, onde eu já estudava Era tipo assim, cara Ali, assim, eu não precisava nem atravessar a rua Estava dentro do mesmo campus E olhei aquele Ayurveda e falei Nossa, esse Ayurveda, ele me parece um Ayurveda meio cru demais E eu fui lá para Paraty, sabe? Tipo, pegava umas estradas Quem mora no Rio de Janeiro, Paraty é muito longe E fui lá estudar com Ruguê, cantando mantra E num negócio lá no Michael Vila Hare Krishna e tal Falei, nossa, isso daqui tem algum Tem algum cheiro de alguma coisa aqui que me parece que tem validade E a ideia é O principal ponto do Ayurveda É ajudar as pessoas a terem Saúde fisiológica E clareza mental Para poderem se desenvolver espiritualmente Ok? Então, Ayurveda como medicina espiritual Ayurveda enquanto Uma sustentação do nosso processo de desenvolvimento espiritual E aí vem toda aquela história dos puros chartas Os arashiramas, do Arta, Darmarta, Kame Moksha, etc Ok? Então, cuidado Para não chegar e falar assim Ah, esse teu Ayurveda é só para Vata Pitikafa Ok? Ah, esse Ayurveda é um Ayurveda de Magazine Tudo bem que eu falo isso de uma maneira jocosa em vários momentos Mas, é para criar um ponto de contrapartida Com a ideia de dizer que Ayurveda é só isso E não para dizer que Ayurveda não é isso Ok? O Ayurveda só isso é um empobrecimento muito grande do Ayurveda Agora, dizer que isso não é Ayurveda É uma arrogância, digamos assim Que talvez eu não tenha uma capacidade ainda tão grande De cuidar da forma como eu falo as coisas Mas o ponto é Isso tem validade Ok? Então, se uma pessoa foi e fez uma consulta Ayurvédica E a pessoa leu o pulso E a pessoa deu uma dieta para ela De Vata Pitikafa e tal E a pessoa está feliz E a qualidade de vida dela está melhorando Beleza Aquele é o Ayurveda que funciona para ela Ok? Pelo menos naquele instante do tempo E isso deve ser, em geral, aceito como algo possível também E válido em determinado grau O que a gente está colocando aqui É que o Ayurveda, ele merece Também ter como possibilidade Essa noção de que Essa é uma frase clássica do Ayurveda, tá? Na sustentação do Dharma, Arta, Kami, Moksha O Ayurveda está lá Ok? Então, a palavra que é usada nesse verso é Mulan É da chão É da sustentação Como é que é que se dá isso Que tem a ver com o tema que a gente está conversando hoje Se dá com Pelo menos nessa abordagem que a gente está vendo aqui no Ashwini Primeiro Via de regra 90% dos casos Cuidar da fisiologia da pessoa Ok? Que é meio que com rotina Cuidando eventualmente com cominho Como é que prepara a comida Qual é a ordem da alimentação Etc Ok? Um Ayurveda, entre aspas, mais clínico Um Ayurveda mais do terapeuta Recomendando a Harivihara Tá? Então, essa é a parte 1 Que é o que a gente está focando na nossa Nesse módulo 1 aqui do Ashwini A parte 2 do Ayurveda É depois que a pessoa Já aprendeu a cuidar do Agni Já entendeu os impactos que as estações têm Ao longo da fisiologia da pessoa Que é o nosso módulo 2 O Ayurchild, etc E tal A gente completa o nosso Ayurveda Nível 1 Ayurveda mais fisiológico Onde para o resto da vida A pessoa vai continuar cuidando disso Em algum grau Algumas temporadas mais Outras temporadas menos Mas de alguma forma Sempre lembrando daquelas histórias Ok? Então, o módulo 1 e o módulo 2 Tem a função de ser Pro Agni E depois Pro Vata Pitikaf Grosso modo Fazendo uma síntese Ok? Depois disso A gente vai pro segundo nível Do Ayurveda Que a pessoa já não está mais só Naquele estado de Arogya De não padecimento Não está num estado só mais de Suasta Que ela já segue uma rotina E entende a importância da rotina Ok? Tem a questão também dela Cuidar da mente dela Que é a parte do Satwa Vajaya A gente está costurando vários vídeos Aqui no segundo vídeo só E nesse processo Atenção agora É nesse momento Que a ideia de Dharma Começa minimamente Poder entrar na história Porque a pessoa já tem Um pouco mais de Satwa na mente Para poder ter uma vivência E não só um conceito Do propósito Como sendo uma coisa fundamental Ok? Então nesse momento Falar de Dharma No primeiro momentão lá Cara No geral A pessoa está Com a fisiologia Tão emporcalhada E com a mente Tão emporcalhada Que a ficha não entra Está com um Ama Na porta Ok? Muito Ama E muito Tamas Então ao longo desse Um ano de processo Da pessoa de autoconhecer Aquilo vai diminuindo o Ama Vai fazendo com que O Agni fica melhor Vai fazendo com que Vata Pitikafo Funcione como Dato Em vez de como Dosha Vai fazendo com que A gente tenha menos comportamentos Tamásicos e Rajásicos Ok? E o módulo 3 Que é a psicologia védica Que é digamos O segundo ano De acompanhamento terapêutico É um processo Da pessoa ficar Um tempão Começando a observar A psicologia dela Que é a parte De Satuavajaya Ok? Ali de vez em quando A palavra Dharma Já aparece Numa outra sessão E tal Aquilo de vez em quando Pega o sininho Entrou o tema do Dharma Na sessão E vamos nessa Mas esse tema do Dharma De fato Ele acontece Depois da pessoa ter Pelo menos Um, dois anos De vivência disso E a questão da espiritualidade Que muitas vezes Vai aparecer Mais diretamente Através de outros A pessoa ter um olhar Sobre o Karma E até uma vivência De psicologia védica De eventualmente Ter sido enviado Para um pontiacarmo Na Índia E tal E tal E aí depois disso De a Índia Dar um banho De loja Na pessoa Esse tema do Dharma A pessoa fala assim Ah Aquilo que a gente Estava fazendo De Ayurveda Há seis meses Há um ano Há dois anos Tinha como propósito Ter uma vida Que você sente Que a tua vida É benéfica Não só para você Mas para as outras Pessoas também Ok Esse conceito de Dharma Que a gente está falando aqui É tudo aquilo Que ajuda a vida A se sustentar Então dentro do conceito De Dharma Pode estar ecologia Dentro do conceito De Dharma Pode estar serviço social Dentro do conceito De Dharma Pode estar inclusive Você trabalhar E ganhar dinheiro E ajudar a sustentar A sociedade A ajudar a sustentar As pessoas que estão Nas outras fases Da vida Que não é o dobro e raça Que a gente já falou Naqueles vídeos lá De Ashrama Ok Mas no geral Como isso é muito longe Da nossa cultura A ideia do Dharma Muitas vezes É entender de uma maneira Muito cor de rosa Demais E para isso Eu sempre falo Daquele exemplo Do Bhagavad Gita Que tem aquele vídeo Do Ayurveda E Bhagavad Gita E tal Que o Dharma do Ard Em um determinado momento Era tirar No Papa Era tirar No professor dele No tio dele No qualquer coisa que seja E aquilo não era Um Dharma gostosinho Então para a pessoa Chegar e encarar O Dharma E as vezes Você olha e fala assim Aham Gostoso Né Só que não E você fala Ok Mas você já tem clareza Na tua vivência De que aquilo dali É algo que você vai Precisar enfrentar Ok Não estou te dizendo Que todo Dharma É uma crucificação Mas as vezes é E quando é Você tem que virar Na cruz E falar Ok pai Se é da tua vontade Vamos nessa Que você sabe Que você está fazendo Ok Então essa questão Do Dharma Muitas vezes É uma questão Grave De você chegar E jogar na cara Da pessoa No primeiro momento Porque a pessoa Pode ser eletrocutada Com a cadeira do Dharma Ok Entre ela sentada Na cadeira do Dharma Tomar aquele eletrochoque No ego E saber que aquele eletrochoque É no teu processo De identificação E não exatamente No teu desenvolvimento espiritual Existe uma longa jornada Às vezes Que faz com que Esse tema da Prakrit Meio que fique como Um embuste no lugar Ah você não tem que procurar A tua Dharma Não procura a tua Prakrit E já acabou com a história Entende? Fica uma Ayurveda Onde o fundamental é você Saber a tua Prakrit E fazer Pantyakarma Saber a tua Prakrit Fazer Pantyakarma E é isso A Ayurveda A Ayurveda Da forma como A gente está conversando aqui É uma medicina Para um desenvolvimento espiritual Não é uma medicina espiritual No sentido Mais técnico da coisa É um sistema de saúde Para que você esteja Saudável o suficiente Tanto em termos de longevidade Quanto que seja Para você poder se desenvolver Espiritualmente Com as suas práticas Com teu sadhana Que é É a ferramenta É o instrumento Para você se desenvolver espiritualmente Então Dharma mesmo Acontece quando a palavra Sadhana já está ali Que é Você entender Que a tua prática espiritual É uma parte muito importante Da tua vida Pelo menos Uma, duas horas por dia Oh coisa simples demais Vamos aos comentários Para cursos e palestras Visite Namastê Rassas.com.br Namastê